O Natal já chegou nas prateleiras dos supermercados e das lojas de decoração. Você já deve ter visto, né? Pois é, muito panetone e enfeites para todos os gostos. A boa notícia é que os lojistas garantem que os preços estão estáveis em relação ao ano passado. Impossível não notar, eles já chegaram. Quem entra nos supermercados dá de cara com o panetone. Eu vi que o senhor já pegou um panetone aí, já está na época, né? É, está chegando quase a época já e o preço também está bom. A boa notícia é que os preços se mantiveram com relação ao ano passado. E por isso, há expectativa de aumento nas vendas, que já estão com tudo. A gente está apostando 20% de crescimento em relação ao ano passado. Agora em outubro, o assunto Natal ganha força. E claro, as lojas aproveitam para encher as prateleiras e aumentar o faturamento. Mas a antecipação significa também facilitar para o cliente. Quem compra antes, consegue economizar. Principalmente na decoração. Nessa loja, metade das mercadorias é com relação ao Natal. O Carlos, que é dono, manteve os itens tradicionais, mas apostou na inovação. Olha só essa árvore toda com enfeites em branco. Há guirlandas das mais variadas. E os bonecos dão um tom mais despojado ao ambiente. É muito importante você inovar hoje. Hoje o nosso cliente é bem exigente. Então você tem que estar com novas tendências, novas cores, direcionado para esse público. O foco da loja é o atacado. Mas no varejo, as vendas também estão bombando com a antecipação. O Natal é o período que nós mais vendemos. Então nós precisamos estar preparados bem anteriormente com esses produtos para colocar à disposição dos clientes. Garantia de bons negócios é o que espera também o Aldir. Os preços atrativos ajudaram a impulsionar a decoração. No final do ano, todo mundo se entusiasma, quer deixar a casa mais bonita, decorada. Acaba sempre levando alguma coisinha para enfeitar a casa deles. Na loja dele, os presépios encantam, independentemente do tamanho. Só de árvores de Natal há mais de 70 exemplares. Nos detalhes, luzes, bolas, uma infinidade de itens. E claro, Papai Noel com todo estilo. O consumidor, que já foi às compras, agradece. O ano passado deixei para cima da hora e não achei. Agora já vim antes. Muito mais fácil, menos correria. Você consegue escolher com mais facilidade. Os produtos certinhos. É muito mais gostoso.